Gente que amou mais a própria carne do que a Deus. Homens que amaram homens e mulheres que amaram mulheres e não se arrependeram de seus pecados para a salvação. Gostavam da sua vida pecaminosa e rejeitaram a salvação do Senhor. Este é o tormento delas. São acorrentadas juntas. Desejaram a carne do próprio sexo. Homens que desejaram homens. Mulheres que desejaram mulheres, fazendo o que não era natural. Levaram moças e rapazes a caírem em pecado. Chamavam isso de amor. Mas o final era o pecado e a morte. Conheço muitos homens e mulheres que foram forçados a cometer tais atrocidades. Eu sei disso e não jogarei este pecado neles. Contudo, lembre-se. Conheço todas as coisas e as pessoas que fizeram estes jovens pecarem terão um castigo maior. Julgarei corretamente. Ao pecador eu digo Se arrependa e eu terei misericórdia. Me chame e eu o ouvirei. Chamei essas almas ao arrependimento e inúmeras vezes pedi que viessem a mim. Eu as teria perdoado e purificado. E em meu nome estariam libertas. Porém, não me ouviram. Desejaram mais os prazeres da carne do que o amor do Deus vivo. Não deram ouvidos ao Levítico 11, 44, quando afirma E sereis santos porque eu sou santo. Não toqueis em coisas impuras e eu te receberei. Se eles pelo menos tivessem se voltado para mim antes que fosse tarde demais. O meu sangue foi derramado para que todos pudessem vir a mim. Eu dei a minha vida para que até o mais vil dos pecadores pudesse viver.